Hoje me encontro Eu sofri pra te conquistar Eu faço qualquer coisa Tá certo que caí numa real Que fui um tolo, tolo, porque sinto você e mim Quanto desejo, sonho em te beijar Em te abraçar, nós dois fazendo amor Não dá pra esconder, porque te amo demais Te adoro demais Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Vamos abençoar Hoje me encontro na solidão Dos seus mistérios Louco pra te ver, tocar sua mão Falando sério, quero confessar O seu valor e todo o meu sofrer Pra te conquistar, eu faço qualquer coisa Tá certo que caí numa real Que fui um tolo, tolo, porque sinto você e mim Quanto desejo, sonho em te beijar Em te abraçar, nós dois fazendo amor Não dá pra esconder, porque te amo demais Te adoro demais Que longe de você não dá E aí Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Que lindo Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Pra viver, muito obrigado Que longe de você não dá Muito obrigado Que longe de você não dá